Daniel, excelente pergunta, é uma pergunta muito propícia para esse momento, né? As vistorias do exército, pessoal, elas são surpresa ou são agendadas? O exército, ele não pode chegar de surpresa na sua casa se ele chegar, simplesmente não o receba. Como assim? As vistorias, tanto para concessão de registro quanto as periódicas, elas têm um prazo mínimo de 24 horas para serem agendadas, ou seja, se eles quiserem me vistoriar na terça-feira, às 4 horas da tarde, eles têm que no mínimo me comunicar segunda-feira, 4 horas da tarde, certo? Ou seja, eu tenho um prazo ali de pelo menos 24 horas para adequar alguma coisa. Aproveitando, é em 24 horas o agendamento? Não. Às vezes eles agendam com uma semana antes, 15 dias antes. Pelo menos comigo foi assim, nos três casos de investoria que eu sofri. Com relação a uniformes, varia de acordo com a região militar, então eles podem ou vistoriarem a paisana ou fardados, o veículo pode ser um veículo branco com placas oficiais da república, ou pode ser literalmente uma viatura militar. Então, isso complica bastante, até porque a gente gosta de um certo sigilo. Imagina uma viatura do exército parar na porta da sua casa e descer três pessoas fardadas. Graças a Deus, na minha OM, pelo menos, o veículo são veículos descaracterizados. Você só percebe que é um veículo oficial, porque lá consta tarjeta, em vez da cidade, o estado, é simplesmente Brasil. E os militares não veem fardado. O militar, geralmente o capitão, ele vai fornecer para você a sua identificação militar dele e, mediante apresentação, você confirma e ok. Agendaram uma vistoria, mas eu estou achando estranho, suspeito, porque foi em ligação, entre em contato com o batalhão, liga no telefone mesmo e fala, olha, eu quero falar com essa FPC referente à vistoria. E confirma, realmente foi agendado? Foi vocês? Porque aí nunca se sabe quando um marginal vai tirar proveito. E, por último, que eu acho que muita gente vai se perguntar também, tem alguma coisa errada no meu acervo, seja um cofre que eles não concordam da forma que está, ou alguma coisa. Sofro punição? Você vai ter um prazo que o vistoriador vai te determinar para você adequar o seu acervo e comprovar para ele que está ok. Ou por meio de foto, por e-mail, ou mesmo com uma revistoria. Então, isso varia também de acordo com o lugar. Mas não, você não sofre uma punição de imediato. Só em casos extremos. Por exemplo, a legislação exige que o acervo fique desmuniciado dentro do cofre. O policial, o militar chega, está lá um 357 em cima da sua mesa, 357 de 8 polegadas e meia, em cima da mesa, carregado. Aí, prepara, que vai vir burdoado.